Para emitir a segunda via do seu boleto, basta acessar o site da Sancruza, que é sancruza.com.br e ir na parte superior do menu, em área do cliente, segunda via do boleto. Você vai efetuar o seu cadastro, então clique em fazer cadastro antes de inserir aqui os seus dados. Então, clique em fazer cadastro, insira o seu CPF ou CNPJ. Em seguida, coloque uma senha que você prefira e clique em cadastrar. Aparecerá uma mensagem de sucesso para você. Em seguida, para realmente entrar e baixar o seu boleto, você vai simplesmente colocar o seu CPF e a sua senha, e clicar em login. Aqui dentro, você vai ter a sua área do cliente. E aí Obrigado.